Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdelis Júnior e mais um vídeo Pessoal, peguei essa televisão aqui ontem, uma televisão da Samsung, uma TV de LED 4K O nosso amigo lá de Bento Ribeiro viu o nosso vídeo no YouTube Gostou da explicação e solicitou que a gente fosse até a sua residência para fazer o reparo da sua TV Então vamos lá galera, a televisão nada mais do que um defeito comum nesses modelos É NU, RU, defeitos comuns, onde a televisão fica com faixas escuras na tela Ou então fica sem imagem, ou a metade da tela escura Tão típico defeito de barramento de LED, que é isso aqui, certo? Isso aqui já é o barramento novo, que eu vou colocar na TV do nosso amigo Beleza? Lá de Bento Ribeiro E gostou do nosso trabalho Beleza? Então tá aqui ó, a caixa que veio ele, essa caixa aqui O barramento Ó, tá vendo aqui pessoal? Ó A TV dele era o seguinte ó, daqui pra cá aceso E alguns pontos escuros na tela E aqui principalmente ó, tá vendo? Aqui já não tá acendendo nada Aqui tem um fecho forte Por que que esse é esse fecho forte? Como Aqui está apagado Aí esses aqui Força mais, beleza? Força mais, então aí ele fica muito escuro Então galera, tá vendo aqui ó E detalhe Ó o acrílico dele também, como é que ficou ó Como ela fica, ela esquenta demais Porque ela queima Aí força os outros Aí é onde tu faz isso aqui ó Tá vendo? Ele queima aqui ó Beleza? Mas aqui a gente dá uma Usa uma lima E dá uma Limpada aqui Pra não ficar muito esse amarelo aqui ó Porque tudo que Tem aqui Reflete Na imagem e na tela Beleza? Então galera Não vai dar pra mim poder Mostrar o passo a passo desse vídeo Porque A nossa funcionária aqui da loja Tá Tá de férias Então eu tô fazendo aqui os vídeos aqui Sozinho e Vou mostrando A tela dele tá aqui ó Tá vendo aí na mesa? Ó A tela dele Tem essa proteçãozinha ali de plástico Dá pra vocês verem mais ou menos Depois eu mostro melhor Beleza? Então outra dica importante Que geralmente as pessoas perguntam Júnior, mas tem um lado Bom E um lado ruim Eu posso apenas trocar Esse Esse lado ruim? Poder pode Mas não é aconselhável A experiência tede pra gente trocar tudo Bota tudo novo E faz a redução de corrente Lá na fonte Eu até inclusive já fiz a redução de corrente É Não deu pra mostrar Mas tem vídeos meus aí Mostrando Eu só vou desligar aqui Pra poder mostrar pra vocês Eu já fiz a redução de corrente E essa redução de corrente O bom é que evita Que esse LED venha a queimar novamente Vamos ver se consigo levantar aqui pra moço Ó Aqui tá a fonte Tá vendo aqui ó Aí foi a redução de corrente Botei esses dois registores azuis aí Deixa eu ver se dá pra focar bem Botei que é Botei esses dois aí Reduz a corrente E evita com que esse LED venha a queimar novamente Beleza galera? Então eu vou continuar aqui com os serviços Depois que eu montar tudo direitinho Aí eu mostro pra vocês o resultado Lembrando que aqui infelizmente Queimou um pouquinho do acrílico Ó Queimou um pouco do acrílico Mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui Beleza galera? Então forte abraço Continue com a gente E o próximo vídeo já vai ser um vídeo já da TV 100% funcionando Beleza? É Nos meus vídeos aí tem vídeo mostrando Passo a passo Onde você tem a oportunidade de Conhecer o serviço e aprender Pra quem gosta E forte abraço aí Continue com a gente E até o próximo vídeo